Sou um homem ciumento A noite estou aqui, venho ver a minha amada Por isso todos me chamam, garanhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Sou quem te ama, não me engane Eu sou teu macho, machucado de paixão e solidão Eu estou desconfiado que existe outro alguém Mas um homem apaixonado não divide o que tem Eu sou mesmo egoísta e não te troco por nada Você já conhece bem o garanhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Sou quem te ama, não me engane Eu sou teu macho, machucado de paixão e solidão Deus me livre se um dia alguém tirar lá de mim Eu faço o mundo explodir, eu ponho fogo no estupim Na verdade o que eu não posso é ficar sem namorada Não pode ficar sozinho, garanhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Sou quem te ama, não me engane Eu sou teu macho, machucado de paixão e solidão Eu sou teu macho, machucado de paixão e solidão